Então, vídeo rapidão aqui só para te convidar para participar do curso gratuito História da Umbanda que começa dia 15, mas vai ter acesso antecipado para os membros do canal. Mas você pode fazer gratuitamente também, de qualquer maneira, sendo inscrito no canal Umbandeiros no YouTube. youtube.com.br Por que tem que ser inscrito no canal? Porque os vídeos serão postados em não listados, apenas na aba comunidade. Só vai ter acesso quem for inscrito no canal, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e segue a vinheta. Todo mundo quer Umbanda, quer, quer, quer Umbanda, mas ninguém sabe o que é Umbanda, mas quer, quer, quer.